E esse é o espanador eletrostático da marca da PERFECT. Você pode utilizar em qualquer tipo de superfície que ele não tem problema, que ele não arranha. Ele recolhe toda a poeira e toda a terra. Também ele tem uma base com arame dentro dele que você permite que você faça esse movimento, que você dobre ele e faça a limpeza em cima de armário, em cima de balcão. Também você pode acoplar um cabo de vassoura ou pode usar o próprio cabo dele. O cabo dele é de 1,60m, 1,50m na verdade, de todo o alumínio reforçado. Também você pode comprar o refil separado. Para fazer a limpeza desse espanador, você remove essa parte aqui, só aperta o botão que ele sai. Coloca um balde d'água e dentro dele coloca detergente. Nunca usa desinfetante ou sabão líquido e muito menos água sanitária para fazer a limpeza do refil. Enxagou, limpou, depois deixa pendurado na sombra para fazer a secagem.